Olá pessoal, meu nome é Frederico e trabalho na RealizaCurso. Eu tô aqui pra te passar uma notícia que já tava muito tempo no forno e agora é decisão final, concurso, agente penitenciário do estado de Goiás. Acompanha comigo porque uma vaga é sua. Então pessoal, são 500 vagas autorizadas. Olha esse salário, que dia que na iniciativa privada você vai conseguir um salário desse. Não tá fácil não. A banca organizadora que foi autorizada pra fazer esse concurso agora em 2019 é o Instituto Iades. Anteriormente, vou dar um feedback aqui pra vocês como é que funcionou. Em 2014, quem fez foi a Fundação Universa. Agora, e o salário era em média de 3 mil reais. Tá vendo o dia que aumentou? De 3 mil tem pra quase 5. A prova tinha 60 questões. As matérias são português, constitucional, administrativo, todo esse rol aqui que abordou no último edital em 2014. Os requisitos eram o quê? A parte mais importante, pessoal, nível superior. Ah, Fred, mas eu não tenho nível superior, não tem problema. A Realiza oferece o curso de gestão de segurança pública e privada. que em apenas 3 meses, isso mesmo. Não, não é mentira não. Até 3 meses você pode fazer o curso presencial ou online. E você ainda vai receber o certificado de nível superior que é oferecido por nossa instituição. E ele já tá dentro do edital, como eu tinha dito pra vocês. Não perde essa oportunidade, são 500 vagas. A Realiza está aqui pra ajudar vocês. Liga pra gente, conversa conosco, vem. E não esqueça, pessoal, quem sonha, Realiza. E não né? Vamos lá. 题 Legenda por Sônia Ruberti